Ó, 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 sem sujeira, hein? Eu não vou bater ninguém. Que isso? Que isso que você puxou aí, D? Era pra ser um... Uma corrida aquela, corrida de fazer amizade. Fazer amizade daqui a pouco. O cunho aqui vindo, fechando. Ó, já me bateram aqui, ó. Ó isso, véi. Ó isso, véi. Meu Deus do céu, véi. As quatro rodas não tinham, não o capacete, entendeu? Tá lixando o capacete ali. Ó esse tubão aqui, véi. Ô louco, cê viu? Meu Deus, o ombro subiu. Ô, cê viu? Ah, meu, o daram, Matisse. Cê viu a manobra radical ali, né, Matisse? Nossa, velho. Mano, pra que isso? Que é mandado um giroscópito aqui muito da hora, véi. Que isso? Ah, essa moto não. Tudo isso é moto. Ciclo horroroso. Não, pelo menos não tem pulo, né, Juan? Pelo menos eu acho que não. E aí tá tranquilo ali com essa moto. Esse trem aqui. Sei lá o que que é isso. Ó o pulo. Ô, Rodrigues. Nossa, velho. O Rui é que não dá pra jogar um coleguinha pra fora. Cara, é, o Rodrigues quase me jogou pra fora aqui. Vai, Juan. Matar o Rodrigues, cara. Nossa, que delícia, Juan. Delícia não é nada. Ah, é, pra voltar, é. Tudo que vai, volta, né? Não. Não. Aceito o cheque. Ó, os homens. Nossa, os homens capotando mais que tudo ali. Cadê? Não vou derrubar ninguém, não. Tem ninguém aqui dentro, tá bem? Ó, você tirou do cheque. Boa, Robert. É por isso que perde. Quer fazer gracinha. Não tá andando nem com as quatro rodas no chão. E quer fazer loop. Aí, Carioca. Se lasca aí, Carioca. Aí, ó. Todo mundo se lasca aí, ó. Nossa Senhora. O que foi que aconteceu? Não sei. Um blast explodiu. Bug? É, o que foi bug? Fizeram. E aí, Gerald? Seja bem-vindo, então, meu rei. Eu fiz loop com a porcaria da bula sem querer. Ó, que isso, Juan? É pra lá que você tem que ir, né, não? Eu tô querendo as escadas desvirar, meu bicho. Não sabe o que? Chapando o coco, velho. Me agradeço, cara. Se virei onde? Foi. Meu Deus do céu! Que que foi aquilo ali, velho? Que que foi aquilo ali, velho? Eu quero esse batido, Carioca. E esse aqui não dá certo? E que aquilo, meu irmão? Eu sei. Sai, meu chico. É, tentando eu tô. Não, Senhora. Capotando mais que tudo. Meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Que isso? Foi mal, Maschi. Foi mal, Maschi. Carioca também caiu. Foi mal, Carioca. Foi sem querer, velho. Foi sem querer, foi sem querer, por. Sai, meu macho, meu. Galera, vocês estão sujos demais, galera. É, meu Deus do céu. Eu acho que eu me mandei um arbaixis ali bonito, só coisa pouca, pô. Meu Deus do céu, mais móvel que nada mais vindo das clubes. Eu tô indo na limpeza. Fórmula 1, eu tô depinado. Eu dei! Ah, não. Nossa, eu levei eu ganho lá pra cá do Afonso. Isso aqui é falta de respeito. Rodrigues, Rodrigues do céu. Faz isso não, Rodrigues. Não, é o Rodrigues, mano. Que que fez? Eu tô vendo, eu tô vendo esse Rodrigues não, mano. Na frente não é que fonte, cara. Galera, é suja, velho. Ai! O caraca tenta me derrubar e ele mesmo se tacou pra fora. Olha o Goenha como é que passou, velho. Tudo por conta do triciclo ali que me atrapalhou, velho. Sai! Ai! Nossa! Ai, de... É o Goenha. Isso é o LX, não vai se passar, não? Ah, Rodrigues. Não, Rodrigues me matou na frente no checkpoint, cara. O Rodrigues tá aqui com a rampa dele aqui, ó. O caraca tenta me derrubar? O cara é sujo, né, velho? Em vez de jogar na moralzinha, eu não tô tentando derrubar ninguém. Tá, não, né? Só me explodiu ali, só. Não. Foi sem querer, então, pô. Ai! Beleza. Fui desviado do carro rampa, olha aí o que é que houve. Aja o que agiu. É o quê? Aja o que é OG. Fui desviado do carro rampa, olha aí o que aconteceu comigo, ó. Sai fora, machista. Sem querer. Vai fora, hein, Gui. Juan, Juan. Ó isso, mas vai me jogar lá embaixo mesmo, mano. Entrou na minha frente, rapaz. Não, pô. Nem tem só a frente, não. Entrou, não. Me confio, hein. Tá doido, pô. O retrovisor não tava bom, Gui. Vai ver, tava sujo. O cara ainda me lança uma dança. O mal é que ninguém... Não é eu não, é o bom é que ele tá aí. Olha o C rodando sozinho aí. Que isso, o Rodrigues rodou geral? Rodrigo é um amor de pessoa, cara. Sai fora, Gui. Vocês estão preparados por causa ali dentro agora? Eu tô tentando ir embora. Tentando ir embora. Meu Deus. Ele pegou o caminhão dos canos. Tô indo embora. Tô indo embora. É só não parar na frente dele. Faz o loop aí e faz qualquer outra coisa. Não para na frente. É. Ah, ele fez o loop pra cima de mim. Não, pô. Bati na quininha ali, ó. Juro pra você. Agora é sério. Ele piquei pra direita, ele foi pra esquerda e pra direita ao mesmo tempo. Foi, ó. O caminhão pegou na quina do loop ali. Aí, ó. O Juan mandou... Ah, beleza, Juan. Aí sai qual carro que eles colocam pra voltar? Não. Carrinho de golf. Hum, que maravilha. Vai ser horrível ver isso aqui. Nossa, cara. Carrinho de golf. Ó, JV. JV! Nossa, véi. Depois ele fala... Nossa, véi. Cara sujo, véi. Nossa senhora, olha o caos. O que você querê? Não, eu só mirei, mas atrapalhei todos os outros carrinhos de golf também. Eu não vi você atrapalhar ninguém ali, véi. Joguei o golf lá no dia. Você tem ideia? O Juan já até terminou a corrida, olha lá, ó. Não sei do nada. Vem da foto da e-check. O senhor, o carro caindo do céu ali, véi. Vambora. O que é isso, véi? X-80? O carro é isso? S-80. O que é carioca? O carioca? O carioca miserável. Como assim o carioca te acertou aí na frente e me acertou aqui? O nome da TV. Aí, Rodrigo, seu otário. Você viu, né, Rodrigo? Como é que desvia, né, de gente palhaça assim igual você? Ah, tá tirando, rapaz. Que discurso? Ah, então quer dizer que eu não sou palhaço, porque você não me desviou. Não, só não desviei de gente palhaça. E aí, Amaxi? Estava tentando fazer alguma coisa? Jamais. Fala seguindo meu caminho aqui, ó. Verdade. Verdade. Passando a Globo. Ah, eu saí voando. Peguei muito embalo. Aí, Goia. Meu Deus do céu, essa soldinha faz o carro capotar com tudo. Capotando tô eu aqui. Explodiu o Goia. Agora vai ser eu. Que isso, pô. Ó a passada, JB. Meu Deus do céu, velho. Ó que esse cara é otário, galera. É pra lá que eu tenho que ir, galera. Nossa, velho. Nossa senhora, mano. Sai, Carioca! Maldito! Ah, não, velho. Tá fora, Amaxi. Todo mundo passa. Ah, não. O carro não tava virando. Ó, Amaxi, você deixou o Juan passar, Amaxi? É... Ai, meu Deus. Vai, vai. Ó isso, velho. Só eu ligado aqui. Todo mundo passou. Nossa, mano. Sua mãe não te dizia, você não é todo mundo. É verdade. Beleza. Agora a gente pega um carro super potente. E aí, Capudinho. Eu ia falar Caputino. Eu quero que se vingar de mim. Oi? Eu quero que se vingar de mim. Beleza, Robert. Nossa, velho. Olha o que que eu fiz, mano. Olha onde eu parei, velho. A árvore ali me segurou na quininha. Eu fui fazer um loop ali e foi mal sucedido. Vambora, RD. Vambora, RD. Você tá indo, eu tô voltando aqui, ó. Não, eu tô voltando, você já tá indo. Meu Deus do céu. Meu carro não para. Beleza. Meu carro tá peladão aqui. Agora só rodou. Ó o Oneplay com doença. Ele tem que ir pra frente e tá tentando voltar aqui só pra me acertar. Não, os caras... Complica, velho. Vambora, Maxis. Vambora. Vai na frente antes que eu te bato. Eu não bati em ninguém e os caras ficam batendo em mim. Olha o Carioca doente mental. Parei lá embaixo. O que foi isso? Ó o verde. Cabochão, cabochão. Bateu de frente quando passou por cima. Tá buzinando e sou sujo. Ó. Nem te rodei nessa corrida. Rapaz, rapaz. Nessa corrida. Nem nas outras. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Qual o Oneplay? Qual o Oneplay? Mais limpo nessa corrida que sonho. E aí, Danizinho? Passou na golva. E isso, Arma X? Tem uma ajudinha aí? Eu de cálculo. Meu Deus. Ai, Carioca, Carioca. Foi o Rodrigues e eu não caí de gol, velho, pra baixo. Caraca, eu tô precisando me derrubar. Ah, eu também. Ah, Machi, você não fez isso não, cara. Você não fez isso não, Machi. Eu nem vi você chegando, velho. Você não fez isso não, velho. Eu tenho que bregar aqui. Meu Deus do céu, velho. Agora o Carioca doente vai vincar lá. O Carioca vai voltar, velho. Galera, o que que eu faço com a Arma X, galera? Não, pensei em querer, mano. Até te ajudei. Ó o Carioca, ó. Errou, otário. Otário. Cai pra sete e caí é pra ultrinho do meu MC. Eu tô batendo hoje? Eu tô batendo em game, pô. Os caras que tá batendo em mim. Bora, Gonha. Ô, Gonha, você é doente, Gonha? Meu controle para de puxar. Eu vi você puxando pro lado aí, o JTV. Sai fora, Carioca. Que isso, Machi? Deixa de ser doente, velho. Ah, mas não tô fazendo querer, não. Você tá de kart e você joga em cima de um carro maior, velho. Eu achei que você ia passar reto. Nossa, bicho. Tem que ter sinalização aqui. Que isso? Passei por baixo. Que que é isso, velho? Mano, algum cara... Só me tacou aqui pra trás. Como é que é? O RD. O RD subiu, você acertou ele no ar. Hum? Esse 1 do 1 do nada, ele mandou 1. Hum? Eu não entendi o que ele falou. Hum? O que te mandou pra trás foi o RD, que ele subiu e caiu em cima de tu. Não, pô. O que te mandou pra trás foi um caldo baixo. O que que o Rodrigues tá arrumando aqui, velho? Vem, todo mundo pega boost, velho. Só eu que não acerto o boost. Tiraram o boost pra mim? Não tem boost na corrida mais, não? Mano, o Carioca é doente, velho. Sai fora de preta vida. Eu freiei. É, eu vi esse teu freio aí. Ele errou, hein, Carioca? Isso, tu vai ver. Nada dá certo pra mim. Eu de carro rambo, carrinho de Golfo e me capota, velho. Ah não. Nossa velho. Eu não entendi. Incrido. Eu não entendi o que ele pôde. Eu não entendi o cupido. Você não entendi. Tudo bem? Não entendi. Você não entendi? Segundão tá bom, galera. O negócio é que eu e o Gonha ainda tá na disputa aqui. Nossa, ele deu voando. Nossa, velho. Cara, carioca e Rodrigo pode dar a mão, galera. Que que eu falei? Eu não acho isso. Desviar, não tinha o desviar. Eu vou pra fora. Meu Deus, Fox Lask. Ó a bagunça. Beleza, Robert. Você parece que é burro. Peguei na quininha ali. Furei, furei, furei. Consegui, furei. Não, agora eu pilotei o que eu sei aqui. Esqueça tudo. Eu fui no teto. Já venceu. Oi? O Gonha já venceu, já, pô. Venceu nada? Doente tá na minha cola. Tô, não. Hoje, nossa. Tô virando, pô. Pra fazer a curva mais aberta. Sim. O cheque é do outro lado. Ele só tá com o meu lado. Agora, só porque eu sou o primeiro a carrinho de golfer voltar eles vão me derrubar. Quer ver? O carioca dirige da risada. A figura mesmo, né? Ai, carioca. Miserável, viu, cara? Calma, Rua. Deu ruim pra todo mundo. Esse mundo não vai fazer foto nenhuma. Que isso, vó. Ô, teu imundo. Nem encostei em você, vó. Ai, meu Deus. Que isso, véi? Tem uma van no teto. Meu Deus, um play. O cara não sabe que morreu reta. Saiu. Ai. Meu Deus do céu, velho. Primeiro. Ai, você entregou a paçoca legal, hein, mano. 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 Ai, você entregou a paçoca legal, hein, mano.